Bem galerinha, nós estamos aqui aguardando as plantas de Zé, quer dizer, nós não, ele que está aguardando, tomando o café dele. Agora nós vamos falar um pouquinho o seguinte, que nós nunca falamos, mas nós vamos falar um pouquinho o seguinte, da nossa vinda para a Bahia. Tem quanto tempo que a gente chegou aqui? Nós estamos na semana de aniversário que nós chegamos na Bahia. Lembra? Até o dia de domingo. O dia exato, eu não sei que nós chegamos aqui no Paulo Afonso. Eu não lembro o dia da semana, eu lembro o dia do mês e a hora. A festa de São João é quanto? É sexta ou sábado? Foi na queima da fogueira. Não, eu digo, vai ser dia 23 é sexta. Então foi um dia que queimou no outro dia. Não, nós chegamos na queima da fogueira. Nós saímos e passamos pelos forrós. Então nós chegamos, nós chegamos no amanhecer da queima da fogueira, foi? Foi, foi, com certeza. Foi na minha cabeça. Foi no dia. Para mim, nós tínhamos chegado aqui em Paulo Afonso na queima da fogueira. Eu não me lembro, pergunta a Xaninha. Nós vinha e tinha gente saindo do forró bem cedinho ali, a fora da Engazeira, por ali a fora. Rapaz, já tem um bocado de janeiro. Ó, pessoal, nós saímos de Pernambuco, de São José, no dia... Então nós saímos de lá no dia 22 de junho, chegou aqui dia 23 de junho de 1990. Um bocadinho. Eu tinha sete anos de idade. Tem uns 33 anos, né? É 33 anos. Ô, gente, agora aí foi rolo, aí nós rolemos por aqui, ó, foi... Nós saímos de lá em cima de uma Mercedes 1113. Eita, rapaz. O pessoal vai saber, ó, quem é a Mercedes 1113. Era que cor? Era vermelho ou era azul? Azul. Azul. Vinha em cima da Mercedes 1113. O Teletrame foi quem se interessou em buscar nós, vamos? O Teletrame já estava aqui, aí... Ele está com quase 50 anos aqui em Paulo Afonso. Ele tem mais de 40 anos aqui, eu não lembro exato quanto tempo está. Ele foi e trouxe nós para cá. Ó, gente, eu conheço esses filhos, né? Os sete filhos pequenos, né? E vindo lá para cá, nunca tinha saído para canto nenhum. E logo com rebanho de filho. Porque era... Sabe por que eu vim? A magrela tinha o quê? 13, 14 anos. Não, não, não. Era menos, senhor. Não, eu tinha sete. Era menos, hein? Eu tinha sete. O Queco tinha oito. Acho que o Marcon tinha dez. Ela tinha uns dois. E a magrela uns 12 anos, eu acho. De 11 para 12 anos, né? Nessa época. Jogou todo mundo em cima, não foi do que da Mercedes. A metade era... Do caminhão era coberto de esterco. De esterco para... Fazer prantio. E lá era a fazenda de esterco, fazer prantio. E a outra metade era as nossas bagunças. Olha, se o cara não tiver coragem... Eu tinha perdido o estrador naquela época, viu? Porque chegou ao ponto... Deu a tarde, assim, olha nos carros passando. Ele ia lá com uma pingada no canto do olho. Sem ter ninguém aqui. Só tinha teletâmbio, mas teletâmbio não tinha condição, né? Não, não tinha condição, não tinha condição. Ele não tinha condição de dar apoio. Só o apoio que ele deu foi trazer pra cá, não foi? Olha, eu trabalhava durante o dia que eu não doido. A rocinha minha era solta. Trabalhava de dia e de noite não dormia. Tocando bicho lá dentro. Ah, eu tô lembrando lá na beira do rio, lá naquele... Era menino, não tinha nem o arame naquela época, não. Era moleque pequeno, rapaz. Aí tinha que tocar mal dos bichos, não comer, não era? A beira d'água é pela chesse. Ligeiramente, por esse sofrimento todinho, chegou um grado e dizem que era dono. E aquele teve um cara que era dono ali ainda? Não é, meu xe. Cama de um monteiro. Aí veio dizer que era dono da terra. Dono da terra e... Aqui, aqui, você não é dono não. Quem tá trabalhando aqui dentro é eu. Aqui. Eu só sei que, pro fim da história, com muito tempo, a receita pesquisou e me entregou. Eu disse ao meu arrefeitor. Ah, então, quando nós estávamos trabalhando lá, ainda teve alguém que veio dizer que era dono. Tá vendo aí? Rapaz, deixa eu mudar a água aqui, peraí. Rapaz, eu vou dizer... Eu vou dizer pra vocês. Eu fui tanto aqui. Eu vou dizer pra vocês. Eu sofri muito. Isso em 1900 e... Quase quebra aqui agora, peraí. Isso em 1990, meu amigo. Então, lá você vai 33 anos, estamos na Bahia. Gente, esses 33 anos, eu sofri. E vocês sofreram também. Tudo moleque pequeno, nós era, ó. Eu, molequinho de sete anos. Era com uma baleadeira no pescoço. O bucho desse tamanho. Com todo sofrimento, caiu o filho de Deus. Não sei de onde ele saiu. Precisando de estrua, eu não tinha nem... Não ia buscar. Acabou, chegou, parou o carro. Acabou aqui do arrasto a pé. Parou e disse... Ah, o senhor Zé, o senhor trabalha o que é nessa pedra aqui? Isso aqui não vai dar vaidura, não. Diz o meu filho. Só é o que eu tenho por enquanto. Ah, quer dizer que ele ofereceu? Não, ele não ofereceu. Ele disse assim, como é que você vai trabalhar num lugar desse, amor? Eu sei que você tem coragem, mas pra trabalhar aqui, não dá, não. Aí passou, foi embora. Quando foi, no outro dia trouxe uma caminheta cheinha de estrua. Aí não faltou mais, que pronto você me lhe trazia. Ah, ele que trouxe, de graça. Oxe, o meu começo, graças a Deus, foi ele. O apelido dele é atribuço. Ah, eu lembro que o pai falava muito disso. Eu só vou dizer um negócio pra vocês, pessoal. Ó, às vezes nós estamos achando que estamos numa situação ruim, mas nós temos que parar pra pensar, às vezes, o seguinte. Às vezes, não, sempre, tem pessoas que estão passando por dificuldades maiores do que a nossa. Oxe, pelo amor de Deus. Não, então cabe a nós tentar botar os pés no chão, botar a cabeça no lugar e enfrentar. Nós estamos melhores do que aquela época. Aquela época foi muito mais. Ó, o Zé está até com o buchinho crescendo aí, o buchinho. O buchinho crescendo aí. Depois ele vai engordir. Tá rendo aí? Então, gente, é um bate-papo com vocês aqui. Mas foi bom, sabe por quê? Isso aí é quem faz a gente, viu, pensar mais. É, bate com a cabeça nas paredes, levanta, com pouca forma as coisas. O pai pegou, jogou nós tudo em rimba do caminhão. Esse filho, esses meninos que eu criei sem eles, sem eles viverem dentro de rua, nem nada. Eu criei, foi trabalhando, mas eu. Por isso que hoje, né, hoje vivo, mas eu nunca me deram trabalho, graças a Deus, né? Ele que dá. Nós não dá não. Aqui eu vou lá dar uma pisa no... Ele que dá trabalho. Ele que dá. Nós vem tudo junto, só tem um fora. Somente. É, porque depois que nós começou com os vídeos do Moro e Família, aí tipo, eu e Marconi, na época que começou, nós estávamos desempregados. Mas antes dos vídeos, nós ainda chegamos a viajar, aí depois foi que nós paramos aqui, aí o único que ficou fora foi o Michael, que está lá em Angra. E aí, e a história do tempo que vocês voltaram para cantar aqui? Ah, se nós for contar aqui... Na época de 1997, de 97 para 98, Marconi começou a arriscar nas cantorias, nos barzinhos. Ele, ele quer. Que a dupla era, na época, chamava Cássio e Cássio. Cássio e Cássio. Os dois cantando, aí os cabos chegaram de sério, não vendiam a cerveja toda, não. Pode cantar mais um pouquinho, mas canta mais um tiquinho. Amanheci o dia, meu Deus. Cabo tem que rir, tem que rir para não chorar. Aí quando dava a hora de pagar, já com a luz do sol queimando no espinhaço, não tem dinheiro para receber, não. Pode ir embora. Tu é doido, meu Deus. Então, gente. É isso aí, gente. Um cheio para vocês. Um grande abraço. Um cheio para vocês. Isso é um pouquinho, um pouquinho da minha história. Não, não, depois nós vamos fazer um vídeo aí. Mas eu tenho, eu tenho da terra onde eu nasci. Ah, se nós for escutar, quer passar o Dias, é falando aqui, né? Se nós for passar aqui. Mas eu vou buscar lá, para botar para todo mundo. Então, um ótimo São João para vocês. Um grande abraço. Um grande abraço. Toda a família. Que Deus abençoe vocês plenamente aí. E que Deus abençoe cada um de nós. Comei muito peru com galinha aí, viu? Nas festas. É. E beba com moderação. Minha não bebei. Se for igual a eu, o cachaça não se vende. Esse aqui, o pessoal acha que ele bebe todo, mas não bebe não. Tem mais de 20 anos, né, pai? Tem mais. Quando é novo, eu dou uma minha cerveja. Não, tem muito mais de 20 anos. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Então, gente, cheiro, viu? Tchau para vocês. Um beijo na bola dos olhos para cada um de vocês. Um grande abraço. Tchau.